Oi. Ai, tem um cara atravessando, não vou atirar, ele tá atravessando pro nosso lado. Pro nosso lado? Acho que ele te viu, se falar. Ele me viu. Tá em pixel de direita. Ai, eu vi. Pnei. Pnei, pnei. Tá tancando tudo. Ai, caralho! Ai, caralho, ele te matou de doze, mano. Foi o mesmo cara que me matou. Como que ele te matou de doze? Caralho! Mano, falando, essa doze tá muito a mais, véi. Pô, mas tava louco. Pois é, é forte de perto, né? Não era pra ter matado não, véi? Ele tá ameaçado, ele tava atrás da mureta lá.